Você é aquela pessoa que curte plantar comida, mas não sabe bem por onde começar porque mora num lugar mais ou menos assim? Relaxa, que mesmo nessa selva de pedra dá pra gente plantar muito! A agricultura urbana é uma tendência, é o modo mais inteligente de se plantar comida, perto de quem as consome. O ato de plantar nas cidades, além de produzir alimentos de qualidade, incentiva o espaço de encontros entre a vizinhança e ainda promove regeneração do ambiente. Já existem plantações em estacionamentos, tetos de shoppings e outros edifícios, lajes, casas, praças e parques. Cada dia é mais comum encontrar uma horta perto de casa, que é a melhor forma de garantir sua própria comida sem se preocupar com a gasolina ou a escassez dos mercados. E o mais legal de tudo, você pode começar agora mesmo uma aí na sua própria casa ou na sua comunidade. Em casa, qualquer lugar que bate luz direta pode virar uma plantação. Horta no quintal ou na laje é tudo ao mesmo tempo. Plantação de alimentos, decoração, hobby, motivo pra reunião. Pra quem prefere sair de casa, uma boa é fazer uma horta comunitária em praça ou terreno baldio. É divertido, ajuda a fazer novos amigos e melhorar o ambiente do bairro onde você mora. A horta é sempre um catalisador de boas iniciativas. A comunidade começa a se empoderar dentro do espaço e ver que a ação transforma o mundo. Tem vários relatos de pessoas que se uniram em torno de uma horta e a partir dali se engajaram em outras frentes, sempre visando um ambiente mais saudável e coletivo. As escolas também são lugares ótimos de se plantar. Além de produzirem comida, as hortas são excelentes instrumentos pedagógicos. Na horta você se conecta com as leis mais básicas da natureza, criando laços de cuidado e amor à terra. Na horta podemos inclusive trabalhar matemática, somando e dividindo a colheita, português com os nomes das plantas e por aí vai. O céu é o limite. Inclusive até empresas têm adotado as hortas. Elas são uma ótima ferramenta para aumentar a integração entre o pessoal e, claro, trazer comidas e temperos para a hora do almoço e chás com ervas medicinais. É possível criar um paisagismo funcional com plantas alimentícias. Vale muito a experiência. Lá no meu trabalho na Fiocruz a gente criou um projeto que se chama Clube do Jardim. Tá lindinho. A agricultura urbana é inclusive fonte de renda para muita gente. E é um mercado que só tende a crescer e ser cada vez mais valorizado. Lá em São Paulo tem o pessoal da Cidade Sem Fome, que já capacitou um monte de gente a ter essas maravilhosas roças dentro da cidade. Bru, mas eu não tenho nada disso perto de mim. Não tem problema. A gente pode criar comunidades de afetos centradas no alimento, sendo co-agricultores de uma tecnologia social muito bacana chamada CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. Onde um grupo de pessoas divide os custos da produção e participam da gestão de um sítio. Tem um vídeo muito legal aqui no canal sobre o tema. Também aqui no canal do Porquê Não, tem vários vídeos falando sobre hortas urbanas, plantas alimentícias não convencionais, feiras orgânicas, enfim. Formas de ter comida boa, limpa e justa ao alcance das mãos, pertinho de você. Aproveita para continuar assistindo os nossos vídeos, tocando no sininho, apertando no joinha, compartilhando com os amigos e tchau galera, bora plantar!